do Instituto Anísio Teixeira. Uma boa tarde e uma ótima semana, beleza? Muito obrigado, Rony. Vamos nessa. Todo mundo lá, 5 horas da tarde hoje. É isso aí, lá no canal. Põe aqui de novo o link do canal pro pessoal já se ligar e não perder. 5 da tarde, essa live em celebração aos 121 anos, desde o nascimento do educador baiano, de Caetité, pro mundo, certo? 121 anos de Anísio Teixeira, tá bom? Agora a gente continua falando com os estudantes, tá? Afinal, os estudantes do Instituto Federal de Educação da Bahia criaram um equipamento que esteriliza diversas superfícies em poucos segundos. Veja só que bacana nessa reportagem de Andresa Moura. 15 segundos. É o tempo que este equipamento leva para esterilizar superfícies de objetos e eliminar até 99,9% do vírus causador da Covid-19. O protótipo foi desenvolvido por este professor e um grupo de alunos do Instituto Federal da Bahia, o IFBA, no Polo de Inovação de Salvador. O professor explica que o equipamento é o único que consegue esterilizar todas as superfícies e ainda possui uma tecnologia capaz de acioná-lo apenas com aproximação das mãos. Muitos dispositivos, eles só higienizam a superfície superior do objeto. Esse objeto, ele tem um revestimento interno de alta reflexão para a luz ultravioleta que permite uma higienização por completo de todas as superfícies do objeto. Rafael é estudante de graduação do curso de Engenharia Elétrica. Coube a ele e a um amigo colocar a máquina para funcionar. Eu fiquei responsável pela parte eletrônica do projeto e envolvi uma integração com a parte mecânica, o chassi que vocês estão vendo aí. A parte eletrônica, ela consistiu de confecção de placa e a criação de software para poder funcionar. E a parte de motores, ligar e acender a lâmpada interna, abrir portas, identificar temporizações necessárias para o funcionamento automático. Tamires também fez parte da equipe que trabalhou no projeto. É muito gratificante, né? A gente, enquanto aluno, ter a chance de participar de todo o desenvolvimento, toda a idealização de um produto como esse que vai estar ajudando a nossa convivência com essa nova realidade, né? Aqui também no polo de inovação foram feitas todas as plásticas que compõem o protótipo. Tudo produzido ali, naquela impressora 3D. O equipamento, que em breve estará no mercado, representa um avanço na luta contra o coronavírus. Ele pode ser utilizado, por exemplo, em hospitais, tá? Para você vai adentrar uma enfermaria, um centro cirúrgico, uma UTI. Você pode colocar seus objetos na entrada e pegar completamente higienizados do outro lado. Mas pode ser utilizado em estações de metrô, em escritórios, em bancos, que a gente costuma normalmente colocar os objetos de um lado e pegar do outro lado. Importante. Olha, vamos mudar de assunto? Falar de premiação, de cultura, de foto, de arte? Olha, com o objetivo de incentivar, divulgar e... Falar de premiação, de cultura, 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 de